Bom, provavelmente em algum dos momentos aí na hora de escolher o seu headset você ficou em dúvida entre uns headsets ou outros E dessa vez, rapaziada, eu trouxe aqui ó, o Cloud Sting Core Será que esse headset ainda vale a pena? Então bora dar uma olhadinha nesse carinha Fala gamers, aqui quem fala é o Lukitas da equipe TJ Gaming E bom, rapaziada, hoje o nosso HyperX Cloud Sting Core voltou E dessa vez a gente vai analisar se ele ainda vale a pena, se realmente é um headset que compensa você levar em comparações a outros também, beleza? Bom, headset já nas minhas mãos e galera, é um headset muito bom, é confortável, serve pra todo mundo E o mais legal é que ele é HyperX Pra falar a verdade, mano, HyperX, só de você ter falado isso, já ganha todo meu coração Porque eu sou muito fã da HyperX, tem uma qualidade monstra mesmo Tirando que o preço desse carinha aqui é muito competitivo Bom, galera, vamos começar pelo nosso design, pela construção Cara, no design é um design bem simples, eu diria até minimalista de certa forma Porque, cara, não tem muitas coisas aqui, é mais o HyperX escrito aqui em cima Do lado tem o Simona, o logo deles é o HX O microfone e algumas bordinhas aqui bem simples, bem fininhas mesmo Na parte da concha em azuis Isso eu acho muito bonito porque é um headset que orna com qualquer tipo de controle Enfim, fica muito bonito aí com o cenário que você tá usando Na construção dele a gente tem uma construção em plástico que pode deixar muita gente um pouco meio assim atrás e tal Mas, mano, eu falo pra vocês, é um plástico muito bom, é muito resistente E você que tá em... fala assim, cara, eu já tive experiências horripilantes com o meu headset quebrando aqui na parte do ajuste Pode ficar tranquilo porque, mano, é em metal Na parte do nosso microfone, rapaziada, é um microfone que sobe e desce Mas diferente de outros headsets que nessa partezinha aqui, ó, ele fica pra dentro E é muito bom porque é o seguinte, quando você sobe e desce, você sente uma firmeza Não é um negócio que fica soltando, sabe? Então, eu acho que com o longo do tempo, né, não vai ter um problema quanto a isso Ele é bem malhável, então quando você coloca aqui, você consegue deixar ele um pouco mais perto da sua boca Um pouco mais longe E é muito bom porque se você não quiser falar com alguém, por exemplo, só colocar ele pra cima e já era E, bom, galera, esse aqui é o som do headset Tem muita coisa acontecendo ao meu redor Ele tem um pouquinho de cancelamento de ruído, mas eu acho que não chega a ser muito tudo isso, não Mas o som é esse aqui e espero que vocês tenham curtido Já deixei nos comentários o que você achou desse headset Já nas almofadas, ele tem uma almofada de tecido na parte de cima Pra não ficar encostando a haste de plástico com a sua cabeça E na parte das earpads, são as earpads, mano, que ficam em volta da sua orelha São conchas ovais, isso também é muito bom E o melhor, galera, é que nas nossas earpads, como elas são, né, arredondadas, são meio ovais A hora que você coloca aqui em volta do seu ouvido, elas não ficam prensando a sua orelha E o melhor é que eles abafam demais, mano Então eu provavelmente tô gritando um pouco mais do que o normal E a hora que você coloca uma música, então... Eita, falou que ele tudo mesmo E a hora que você coloca uma música, rapaziada Ele fica realmente muito, muito mais abafado Então o som que você vai estar ouvindo vai ser cancelado pelo headset Sabe aquele barulho chato, então, dos cachorros latindo no fundo? A hora que você coloca o seu headset, isso já abafa e muito A hora que você liga a sua música, o seu jogo, mano, esquece Você nem vai lembrar que esse cachorro tá ali Já chegando na parte do fio, rapaziada Tem umas duas partes aqui que ficam uma em cada concha Isso, sinceramente, não é uma coisa de meu agrado Porque toda vez que você vai colocar o seu headset E às vezes esse fio, por algum motivo, embrama aqui, mano A hora que você vai tirar, você pode, assim, roscar Não é muito legal Eu acho que eles deviam ter colocado pelo menos um fiozinho aqui, ó Em um dos lados, seja na direita ou na esquerda Que ia ser bem melhor Aí chega numa certa parte, ele já junta e vem aqui, ó Pra nossa controladora Que você vai aumentar e diminuir o volume Mutar e desmontar o seu microfone Eu não gosto muito disso aqui ser na concha Mas eu acho que pro nosso headset já tá de bom tamanho Já aqui na nossa ponta, a gente tem um adaptador P3, beleza? Ele na caixa não vem nenhum adaptador pra P2 Ou seja, ele só vai funcionar aqui nos consoles da Playstation Nessa versão Tem a versão de Xbox Que também é compatível com os do Xbox Sinceramente, eu não sei se a versão de PS4 funciona no do Xbox Mas eu testei no PC e no celular E eu sei que ela funciona tanto no microfone quanto no nosso áudio É claro que vão ter algumas funções exclusivas pro PS4 Que ela não vai funcionar E o som dele é realmente um som muito gostoso de você ouvir Tem uma qualidade absurda Mano, seguinte, você vai ouvir seus inimigos com precisão Vai conseguir ouvir o seu jogo Porque ele é bem balanceado Eu não tive muito problema com o som ser muito mais grave Com o som ser muito mais agudo, coisa do tipo Mas eu acho que tá realmente muito bom E o microfone dele pra você jogar nas caos com seus amigos É realmente muito tranquilo Eles vão te ouvir perfeitamente também Chegamos então na parte mais esperada Será que esse headset vai valer a pena aí você levar? Mano, seguinte Eu adorei esse headset porque tem uma qualidade muito bom O som é bom, o microfone é bom Só que tem uma coisa que não... Mano, isso aqui me irrita muito Muito, muito Que é esse cabo aqui sendo uns dois, beleza? Então assim, o cabo sai em cada concha Fora isso, mano Ele só não vai servir em outros dispositivos No PC e no celular Eu testei, funcionou Só que não senti a mesma qualidade do que no PS4, beleza? Mas enfim, tá funcionando aí E eu acho que vale ressaltar isso Mas em pontos positivos O microfone é muito bom Ele é maleável Ele tem uma construção realmente muito forte e resistente Mesmo que ele pareça um pouco molenga Mas o headset pode ficar tranquilo Que ele é bem realmente resistente Fora que também tem um conforto sensacional E a qualidade de áudio e microfone é muito boa Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Mano, se você curtiu Já deixa aí nos comentários O que você achou desse headset E de verdade Coloque aí outros headsets Que você queriam fazer comparações Porque se você não viu A gente tem uma comparação Entre ele e o nosso Kraken X Lite Porque, mano, a disputa é realmente grande Beleza? Então, estou deixando aqui mais dois vídeos Para você assistir Corre lá Não vai perder Porque estão os dois muito legais Beleza? Então, obrigado E falou E falou